Da oi Pedro Pra onde nós estamos indo? Beto Carreiro Sumimos por um motivo Mas queremos compartilhar A nossa experiência Indo pro Beto Carreiro De carro Pra uma viagem em família Pra curtir o aniversário do Pedro Vão ser dois dias de parque Tá chegando ainda o aniversário dele Né Pedro, é amanhã E aí nós queremos compartilhar Como vai ser essa experiência A gente alugou uma casa pelo Airbnb E partiu Vamos sair do GSP agora É isso aí galera Vai acompanhando a gente aí Que a gente vai estar postando uns videozinhos aí Curtindo Não somos profissionais de filmagem Mas vamos compartilhar bastante vídeo com vocês E foto aí do passeio Vai ser bacana hein É isso aí Beto Carreiro logo, logo Estamos lá Segunda a sexta-feira É tão difícil para mim Não tenho tempo pra família Pros amigos compromisso E às vezes nem pra dormir Eu não sou muito exigente Só quero um tempo pra gente Pra poder curtir Eu mando um zap Que eu respondo logo, logo Galera É sexta-feira Eu tô chegando aí Na sexta-feira Não recuso nenhum pedido Pode se encontrar comigo Eu tô pagando até cerveja Pode encostar na minha mesa Que chegou cerveja Na sexta-feira Não recuso nenhum pedido Pode se encontrar comigo Eu tô pagando até cerveja Pode encostar na minha mesa Que chegou cerveja Hoje eu tô doida pra curtir Tô nem aí Quando tá o Levinho Eu pago, pago Pago a cerveja pros amigos E pode contar comigo Hoje eu tô doida pra curtir Tô nem aí Pode chegar na minha mesa Que chegou cerveja Vamos chegar Não tem como pra gente Pra poder curtir Então vamos fazer trânsito Mas Tem tudo perfeito Chegando aí Na sexta-feira Não recuso nenhum pedido Pode se encontrar comigo Eu tô pagando até cerveja Pode encostar na minha mesa Que chegou cerveja Na sexta-feira Não recuso nenhum pedido Pode se encontrar comigo Eu tô pagando até cerveja Pode encostar na minha mesa Que chegou cerveja E eu pago, pago Pago a cerveja pros amigos E pode contar comigo Hoje eu tô doida pra curtir Tô nem aí Eu pago, pago Pago a cerveja pros amigos E pode contar comigo Hoje eu tô doida pra curtir Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Música 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 E aí, pessoal, nós estamos aqui agora na montanha encantada do Beto Carreiro. Hoje é aniversário do Pedro. Aí, Pedro, dá um tchau. Que legal, olha a Cacau Show ali, ó. Essa é a Cacau Show, Pedro. A Cacau Show do Beto Carreiro. Olha o coelhinho. Dá um tchau, Ivine. Dá um tchau, amor. Bom, pessoal, a gente vai agora inaugurar a área da Nerf e a Viva, né, amor? É isso. Vamos encarar aquele brinquedo ali, ó. Tá um dia... Tá um dia chuvoso, mas vai rolar assim mesmo. Tá um dia chuvoso, mas vai rolar assim mesmo. E aí, ó. Tá um dia chuvoso, mas vai rolar assim mesmo. Pedro, Beto, Beto, Beto. Vini. Pedro. 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 Será que eles vão pular, Pedro? Será que eles vão pular? 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 Vem! 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 Olha aqui, filho! O que você tá achando? Muito divertido ou pouco? Hein? Olha que mamãe! A mãe tá segurando você! Viva o Rio para a foto! E aí, Sally? E aí? Oi! Oi! Então, agora é minha boca! Fecha a boca, então! Molhou! Vai molhar todo mundo! Eita, gente! O negócio aqui é doido, né, filho? Foi, Pedro! E nós estamos no primeiro carrinho! Coragem, Pedro! Nossa, dá medinho mesmo, hein? Meu Deus! Gente do céu! Isso aqui é uma montanha-russa de criança! Olha a altura disso daqui! Eu tô segurando, amor! Gente do céu! O meu pai! Meu Deus, senhor! Isso daqui é uma montanha-russa de criança! Meu Deus do céu, pai! Meu Deus! Isso daqui não é montanha-russa de criança, não! Ô, Deus! Oxi! Isso daqui dá medo demais! Não é montanha-russa de criança! 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 Meu Deus, Jacaré Dudu! Desculpa! Levanta as mãos, Pedro! Levanta as mãos! É agora, hein? Vai, Jacaré! Você é parceira! O Jacaré vai atacar, amor! Vai lá, vai descer! Vai atacar! Segura, Jacaré! Segura, Pedro! Tá, já... Olha o que a gente encontrou aqui! Girafas! Girafas! Oi amiguinhas As girafinhas Pedro Que lindas Elas estão Amiguinhas Tchau, tchau. Bateu, que nada! Espera aqui também, só um segura. Segura aqui. Calma que vai me descer, vem olhando. Olha o pai e o tinto. Tá bom, na cadeira fora. Ele fala, olha o pai. Vai me descer. Segura aqui. Segura aqui, que tá Thing. Sentindo. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Que isso, gente? Depois de um grande dia de chuva, mas hoje para encerrar sem chuva. Tchau. 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 Tchau.